Oi gente, e aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam todos muito bem Sejam muito bem-vindos ao canal novamente para mais um vídeo Hoje eu trago para vocês alguns perfumes que eu prefiro o Flunker do que o tradicional Mas antes de iniciar o vídeo, eu já peço para você deixar o seu like e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito Combinado? Bora lá então? Muito bem Todo perfume, depois que ele é lançado, as casas costumam lançar perfumes que vêm ali irmãozinhos, vai aumentando a família Esses são os Flunkers, os perfumes que são lançados após o primeiro Então, por exemplo, a Natura lançou Luna e depois ela lançou vários outros Lunas que a gente tem aí até hoje Sendo lançado Lunas diferentes, tá? Então, eu trouxe aqui alguns perfumes que eu prefiro o Flunker No entanto, eu só escolhi perfumes que tem apenas um Flunker, tá? Então, foi lançado o tradicional e saiu mais um Flunker E entre esses dois eu prefiro o Flunker do que o tradicional Cada um tem o seu motivo específico e eu vou contar para vocês, tá bom? Bora lá então? Muito bem Eu vou iniciar pela Jequiti A Jequiti lançou então, há um tempo atrás, eu não peguei as datas para falar para vocês Mas lançou o Her Esse perfume aqui que tem a proposta olfativa do Burberry Her E é um perfume que tem aquela nota de morango sintético Que lembra aquele gloss de morango, né? Que a gente tinha Eu tenho inclusive um gloss daquele E lembra aquele cheirinho, tá? E aí, depois de algum tempo que ela estava com o Her, né? Que foi lançado Ela trouxe para a gente o Her Brave Esse daqui, tá? E entre os dois eu prefiro o Her Brave E por que, gente? Porque é o seguinte Aqui no Her Brave O Her, na verdade, ele é um pouco mais Ele tem essa pegada mais infantil, vamos dizer assim Por causa desse lado sintético do moranguinho Dessa pegadinha de gloss e tal Então eu sinto ele um pouco mais infantil O Her Brave, ele veio com uma pegada, uma base mais amadeirada Então ele deu uma crescida Ele ficou de maior agora, né? Agora ele tem a maior idade Então, assim, ele me agradou mais, né? Porque eu já sou uma mulher aí de 47 anos, né? Então, gente Essa pegada mais infantil Não que eu não goste Eu gosto Mas se eu tiver que escolher Eu vou no Her Brave Que eu acho mais adulto E me agrada mais, tá bom? Então, só por isso Por causa dessa pegada um pouco mais amadeirada Você ainda tem a nota de morango aqui Tudo, tá? Eles são bem na mesma proposta Eu até acho que quem tem um não precisaria ter o outro, tá? Mas eu prefiro o Her Brave, tá bom? Muito bem O próximo que eu trago pra vocês Foi aí um lançamento da Avon Desse ano No meio do ano Avon lançou o Love You Esse daqui, gente Uma delicinha, tá? Esse perfume Muito gostoso aí Esse lançamento da Avon E agora, mais recentemente A Avon lançou pra gente O Love You A Touch Esse daqui, ó Então, foi o Love You E o Love You A Touch Muito bem Eles têm também Uma proposta até parecida Mas são diferentes O Love You Ele tem uma saída aí Com notas aquáticas, tá? Então, você sente uma pegada de notas aquáticas E o Love You A Touch Ele tem uma saída Com notas aromáticas Porque ele tem o alecrim Então, você tem aí essa pegada mais aromática Na saída dos dois perfumes, tá bom? Então, na evolução O Love You Ele tem a rosa Aqui nós temos a rosa Com um toque mais esverdeado É um perfume um pouco mais esverdeado E eu preferi o Love You A Touch E por que que eu preferi? Porque a nota aquática Que nós temos aqui no Love You Ele, ela me incomoda um pouquinho Não é nada assim Que me faça não gostar do perfume Pelo contrário Eu gosto do perfume Mas é algo que se não tivesse Eu ia preferir E esse aqui não tem Então, eu prefiro o Love You A Touch Com essa pegada mais esverdeadinha dele Do que o Love You No fundo, quando seca Eu gosto muito da secagem do Love You, tá? Fica uma secagem bem Adocicadinha, amendoadinha Bem de leve, né? Mas bem gostosa Diferente dessa secagem aqui Mas eu ainda prefiro o Love You A Touch Por não ter essa pegada de notas aquáticas Que tem no Love You Eu acho que podia ter um pouco menos Essa nota Incomoda um pouquinho assim no início Pelo menos o meu fato, tá? E aí me faz gostar mais do Love You A Touch Tá bom? Então o segundo aí que eu prefiro Flunker É o Love You da Dona Avon Muito gostoso os dois Mas eu prefiro o Love You A Touch Muito bem O próximo que eu trago pra vocês Eu não tenho o primeiro, tá? Eu só tenho o segundo E vou explicar porquê Eu tô falando do Immense Alive Então o primeiro que é o Immense, né? Eu vou deixar a fotinha dele passando aqui pra vocês O primeiro é muito parecido com o Good Girl E por isso eu também não tenho Porque assim É muito perfume parecido com o Good Girl Eu já tenho o Good Girl Eu não preciso de um monte parecido com ele Então eu acabei não adquirindo Eu tenho inclusive o hidratante do Immense Mas não tenho o perfume Esse daqui Ele vem totalmente diferente Não tem o DNA Good Girl Ele é um perfume que tem uns diferenciais Ele tem assim um lado Uma saída especiada Ele é um perfume diferente Então eu preferi esse Do que o Immense tradicional Que tem o cheiro do Good Girl Então esse aqui é muito mais autoral A proposta pode ser até a mesma A proposta de uso, né? Onde você usaria o Good Girl Você usaria o Immense Alive Mas o cheiro, a fragrância É diferente Tem resenha dele no canal Se vocês quiserem ter mais detalhes Saber desempenho E tudo tem resenha dele Aqui é só pra contar mesmo O porquê que eu prefiro um do que o outro Porque o tradicional tem o cheiro aí Do Good Girl Que é muito batido Nós temos vários outros perfumes Que tem essa mesma proposta E esse aqui é diferenciado, tá? Ele não tem a proposta O cheiro parecido com o Good Girl Nem com o Good Girl Flunkers, né? Nem com os Flunkers do Good Girl Tá? Então eu preferi o Immense Alive Entre esses dois, tá bom? Então está aqui o meu terceiro aí Minha terceira dupla Que eu prefiro Flunker Immense Alive da Eudora Tá bom? Muito bem E aí nós entramos para a quarta dupla E eu vou trazer pra vocês Da Jequiti O Carlinhos Maia Gente, nós temos aqui os dois Carlinhos Maia Que é o Carlinhos Maia tradicional E o Story Que foi lançado agora recentemente Também tem resenha dele no canal Mas por que que eu prefiro o segundo Ao invés do primeiro? Pelo mesmo motivo do Immense Esse daqui O Carlinhos Maia É um bom perfume, tá? Não significa que o perfume é ruim Não é isso Mas ele tem o cheirinho do Fantasy De Britney Spears A mesma questão do Immense Que é um bom perfume Mas tem o cheiro do Good Girl, né? Então O Immense não é O Immense O Fantasy não é Um perfume assim que eu ame Já gostei muito Usei bastante Mas hoje não é mais A minha fragrância preferida Então O que que acontece? Apesar de ser um bom perfume Ele é igual A vários outros E esse aqui Ele é diferenciado Ele tem aí Uma saída Que me lembra Frutas tropicais Ele tem uma pegada Diferente Que me agrada, né? Eu sei que Depende muito do olfato Cada um aí Que vai Se agradar com o cheiro Mas esse tipo de perfume Me agrada Eu gosto Então Eu acabo preferindo O Carlinhos Maia Stories Do que O Carlinhos Maia Tradicional O Carlinhos Maia Tradicional Ele fica até mais Presente Na minha pele O Stories Ele fica bem sobre pele Bem levinho Mas mesmo assim Eu prefiro o cheirinho dele Do que Do Fantasy, né? Que é uma Uma cópia aí Então Acaba que eu prefiro O Flunker Também aí Do Carlinhos Maia No caso Carlinhos Maia Stories Que também tem Resenha aí no canal Que é uma resenha recente Então se você quiser Saber mais detalhes Sobre ele Tá aí no canal É só dar uma olhadinha Tá? Carlinhos Maia Stories Tá bom? Então O último A última duplinha Quinta e última duplinha Que eu trago pra vocês É da Boticário E eu vou falar do Liz O Liz Que traz a mesma Proposta olfativa Do Her Que foi o primeiro Que eu trouxe aqui Nesse vídeo Tá? Mesma proposta olfativa Com aquela pegadinha Do moranguinho E tal Mesma coisa Se você tem um também Você não precisa ter o outro Tá? Se você tem o Her Você não precisa ter o Liz E vice-versa Tá? É E o Liz Sublime Que é esse daqui Que é o Flunker Do Liz Gente Eu gosto muito mais Do Liz Sublime Tá? O Liz Sublime Veio mais leve Ele veio mais Redondinho Vamos dizer assim A mesma coisa Que aconteceu com Her Brave Aconteceu com O Liz Sublime É como se pegasse O seu primogênito Né? O seu primeiro E tivessem dado Uma lapidada nele Uma melhorada E aí viesse outro Eu sei que muita gente Amo o Liz Ou o Her E prefere os dois Mas pra mim No meu olfato Eu prefiro muito mais O Liz Sublime Do que o Liz Tá? Um floral fresco Mais leve Com essa pegada ainda Do morango Só que também Um pouco mais leve Então pra mim Ele me agrada Muito mais Do que o Liz O Liz Ele veio na caneta Ele não virou frasco E o Liz Sublime Eu adquiri o frasquinho Tá? Então eu prefiro mais O Liz Sublime Do que o Liz Aí da casa O Boticário Tá bom? Então gente Foram esses aí Os perfumes Que eu prefiro Os seus Flunkers Lembrando que eu trouxe Perfumes que só tem Um flunker Tá? Aqueles perfumes Que tem vários flunkers Eu não peguei Tá bom? Porque a probabilidade De gostar do flunker É muito maior Né? Então ficou aí Essas Cinco gente Um, dois, três, quatro Cinco perfumes Dos quais Eu prefiro Os flunkers Tá bom? Foi isso Espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Ficou até aqui Deixe aí o seu like Se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo E deixe aí nos comentários Qual é o perfume Que você prefere O flunker Ao tradicional Deixa aí que eu quero saber No mais Eu agradeço a companhia Espero vocês No próximo vídeo Fiquem todos com Deus Um grande beijo No coração E até o próximo Tchau, tchau Tchau Tchau